Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é mousse de leite ninho. E se você é dessas ou desses que também é louco ou louca por leite ninho, vocês vão amar essa receita. Eu como leite ninho de qualquer jeito, puro. Mas o meu jeitinho preferido é misturar com um pouquinho de água e açúcar e comer. Adoro! Então se vocês gostam de leite ninho, vocês vão amar esse mousse, uma sobremesa maravilhosa. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que os ingredientes estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? É só rolar um pouquinho e clicar aí que a quantidade dos ingredientes vai estar lá, tá bom? E você, já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva aí, você não perde mais nada do que acontece por aqui. E aproveita aí que você já está se inscrevendo no canal e já dá o like, hein, antes de começar o vídeo. Então, vamos lá! Pra começar a receita, eu vou hidratar um saquinho de gelatina sem sabor. E é bem fácil hidratar a gelatina. Eu tenho aqui dois potinhos, a gelatina está aqui e eu vou colocar cinco colheres de água. E eu vou deixar essa gelatina hidratando aqui por cinco minutos. Enquanto a gelatina está ali hidratando, nós vamos bater no liquidificador. É uma receita bem simples, tá gente? E bem saborosa, que vocês vão amar. Então, primeiro eu vou colocar uma xícara de água, vou colocar o creme de leite, o leite condensado. Primeiro eu vou colocar a metade do leite em pó. Aí eu vou bater um pouquinho e depois eu coloco a outra metade. Agora eu vou colocar a outra metade. Se você quiser, você também pode bater isso aqui na mão, tá? Eu estou batendo no liquidificador porque eu acho mais fácil não ficar nenhuma pelatinha do leite, tá bom? Mas se você quiser, pode bater na mão com o fuê também. Agora eu vou levar essa gelatina aqui que eu hidratei e eu vou colocar ela no micro-ondas. Mas você pode fazer isso em uma panela no fogão também. O segredo, gente, é que você não pode deixar a gelatina sem sabor ferver. Você só vai esperar ela derreter. Na hora que ela estiver derretidinha, tá beleza, tá bom. Tá? Não precisa ferver porque senão acaba estragando ela. Eu já derreti a minha gelatina e agora eu vou colocar aqui junto com a mousse e vamos bater mais um pouquinho. E aí é só escolher uma travessa e colocar o mousse. Agora é só levar o mousse para a geladeira e daqui a pouquinho eu mostro como ficou. Pessoal, a mousse ficou pronta. Eu deixei na geladeira por duas horas e aí eu ralei uma barrinha pequenininha de chocolate e coloquei aqui por cima. Olha só como ficou bonito. Chocolate branco. Vou tirar um pedacinho dela para vocês verem como é que fica. Olha. Ficou muito bonito, olha. Que coisa linda. Muito bonito. E aí é só experimentar. Essa foi a receita de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se vocês fizerem a receita, comenta bastante aqui embaixo porque eu estou lendo todos os comentários. E eu estou conseguindo responder bastante, gente. Então, façam seus comentários aí, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, já pedi no começo do vídeo, né? Dá um like aí, tá bom? E procurem também nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.